E agora vamos direto ao plenário com o repórter Bruno José, que acompanhou a sessão e traz um resumo com os principais projetos de lei analisados e aprovados nesta segunda-feira. Bruno. Olá Jordana, cinco itens estavam em pauta nesta sessão ordinária de número 47, realizada na tarde desta segunda-feira aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Vamos aos itens. Primeiro, uma segunda discussão de um projeto de lei complementar de autoria da Comissão Executiva, que revoga a lei complementar de número 204 de outubro de 2017, que extingue o fundo de modernização da Assembleia Legislativa, ficando repristinada a lei complementar número 154 de janeiro de 2013. Foi aprovada com 51 votos favoráveis. Segundo item, uma primeira discussão de um projeto de lei de autoria do deputado Anibeli Neto, que obriga as concessionárias de pedágio a fixar o cronograma de obras do programa de exploração do lote previsto no contrato com o Governo do Estado. Aprovado também com 48 votos favoráveis. Terceiro item, uma primeira discussão de um projeto de lei de autoria do deputado Cobra Repórter, que concede o título da capital estadual dos rodeios ao município de Colorado. Aprovado com 41 votos favoráveis e houve também uma abstenção. Quarto item, primeira discussão de um projeto de lei de autoria do deputado Boca Aberta Júnior, que concede o título de cidadão honorário do Estado do Paraná ao senhor Alan Henrique Flore. Aprovado também com 41 votos favoráveis. E aí o quinto e último item foi uma primeira discussão de um projeto de lei de autoria dos deputados Márcio Pacheco e Evandro Araújo, que altera a redação da lei de número 19.025 de maio de 2017, que institui a semana estadual da conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Aprovado também com 39 votos favoráveis. Os nossos deputados voltam a se reunir em sessão ordinária, marcada para a tarde desta próxima terça-feira, a partir das duas e meia da tarde, com transmissão ao vivo pelo Facebook, YouTube e também pelo Twitter. E claro, com transmissão ao vivo também pela TV Assembleia. Jordana